Olha, na Semana Nacional do Trânsito, várias atividades estão previstas em todo o país com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito. Principalmente você, motorista, mas você ciclista, pedestre, motociclista, todos nós fazemos parte do trânsito. E todos nós precisamos ter consciência do que podemos e o que não podemos fazer para termos aí um convívio harmonioso. Vamos lá. O trânsito é um conjunto de deslocamentos diários de pessoas pelas calçadas e vias. É a movimentação geral de pedestres e diferentes tipos de veículos. Essa definição comprova que o trânsito é uma célula viva composto por vários elementos. Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Na Semana Nacional do Trânsito, várias ações estão previstas pela Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito para a conscientização destes elementos. Aqui a gente sempre teve a participação tanto do particular como do público. Quando a gente fala sobre o público, são as outras secretarias. A gente vai ter a participação forte neste ano da Secretaria de Meio Ambiente. E temos do particular também, geralmente, as empresas que prestam serviço ao trânsito ou trabalham com o trânsito. Aqui a gente tem em especial as transportadoras. Então, todos os anos, a gente teve um grande apoio dessas empresas em que envia ali um técnico de segurança, alguém que trabalhe com a logística, com o geoprocessamento do transporte deles. E que essas pessoas cooperam conosco nas blitz educativas e também em palestras. O tema da Semana Nacional do Trânsito deste ano é a sua responsabilidade salva-vidas. E é justamente a falta de atenção no trânsito que tem ocasionado os acidentes aqui em Três Lagoas. Se a gente for considerar o que ocorre, o que gera a maioria dos acidentes na cidade de Três Lagoas, eles são sempre a imprudência ou a falta de atenção de uma das partes, pelo menos. Então, a gente tem ali como uma característica que são encruzamentos, encruzamentos envolvendo pelo menos uma motocicleta, e que uma das partes acabou não tendo atenção. Então, avançou um sinal vermelho, não respeitou a placa de parada obrigatória. Questões nesta característica. A Avenida Capitão Olinto Mancini, uma das principais vias públicas da cidade. Bem sinalizada, no entanto, é a campeã em acidentes. Nossa equipe de reportagem foi até a Avenida para saber a opinião justamente dos elementos envolvidos e veja que elas são divergentes. O que o senhor acha do trânsito de Três Lagoas? Ah, tá bom, mas tem que melhorar bem mais, né? É. Porque as ruas, muitas ruas buracadas, muitas árvores tampando as placas, né? Você não vê as placas, dá muito acidente, né? Tá nem maluco. Tá nem ruim, viu? O que voltou a melhorar? Eu acho que a parte de semáforo, essas coisas todas, tá meio bagunçado aí. É, sempre tem uma melhorazinha, né, eu acho. O jeito do pessoal dirigir, né, tranquilo. Mas fora isso, tá legal. A rua vai também, tá tudo organizado. Mas fora isso, tá legal.